MÚSICA MÚSICA Cantamos em salubras da vitória No mestre da palavra cristalina Que arrupa e ouça o valo e venha a glória De onde sou a doutrina? Evangelista, noite e vindo em frente A Virgem Mãe e o verdão de Deus O verbo feito homem caminhante E da ascensão aos céus Desta história da igreja primitiva Onde crepitam ímpidas e ardentes As varelas da fome e da vida No coração dos crentes Médico Santo esteja a nossa reira Para junto de nós nos confortar Quanto a ter na hora de cabreira Deus assim nos chamar Amém 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 Amém